E aí Clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noct, estamos fazendo a gameplay desse Treadvone é sensacional. Hoje a gente pretende ir para parte do lado esquerdo, a parte oeste, até a torre oeste. Até a torre, vamos lá? Bom, no último vídeo aí, a gente a gente terminou de explorar o cemitério. Claro que tem algumas pendências, mas a gente explorou muito mais. Então hoje a gente vai para o lado esquerdo do mapa. Vamos pegar aqui o teleporte e ir lá no primeiro, primeiro assento que a gente encontrou. Muito bem. A coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui no Vitral, ver se tem alguma coisa para entregar. A gente chegou a encontrar alguns fragmentos, mas não sei se é o suficiente para obter alguma vantagem. Não, não precisa de mais. Então só tem... 16, falta mais 4. Conforme a gente entrega esses fragmentos, a gente ganha coisas. tem isso aqui, ó. Aqui que a gente inicialmente caiu, né? Conforme você vai avançando no jogo, logo ele te dá esses negócios. Como você fez toda a parte direita, ele te dá aqui a localização dos fragmentos no mapa. A gente já tem aqui uma indicação onde encontrar. Tem um para lá e outros também em algum lugar. Vamos lá. Vamos para o lado esquerdo. Aqui é o vendedor mais da hora. Tinha que encontrar a chave dessa loja. A gente encontrou por acaso. Olha que loja legal. E é caro as coisas aqui. Ele tem muita coisa legal. Não, não, pera, 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 pera. Dá uma olhada aqui nos itens, ó. Fragmentos de coração ele vende. A gente tem dinheiro suficiente para comprar dois. Tem material escuro, ponto de habilidade, que a gente vai comprar agora. Recipiente de sangue. E aí ele tem uns negócios aqui que eu não entendo muito bem. Eu acho que melhora o dano, hein? Vamos investir. Ponto de habilidade matéria escuro, não faço questão. Não faço questão nenhuma. Encaixe de joia. Vamos comprar um encaixe de joia. A gente está com pouca coisa. Agora ficou caro, né? Ficou bem caro. Gastamos setenta e cinco mil. O cara podia fazer um carnê para a gente, né? Comprar tudo numa boa, né? Pagar com o tempo, com os meses. E agora? Uma terra amaldiçoada. Antes não tinha como explorar aqui, porque a gente não tinha isso aqui, né? O teleporte era essencial. Então a gente pretende fazer o seguinte. Ponto de saúde obtido. Por enquanto, tudo muito simples, né? Só uma coisa que eu fiquei chateado desse jogo. Nessa área aqui, a gente encontra umas criaturas. lá no fundo, né? Tipo, uns negócios gigantes vagando. Ó, aqui ainda não dava fazer nada. Essa área aqui, né? Aqui, aqui. O mapa da silocal. Da esquerda aqui, ele já é outra coisa. Já é um inimigo diferenciado. Vamos subir aqui, mas a gente não deixou nada para trás né. Nossa, o que foi isso? Está vendo que os inimigos são só um pouquinho difíceis? Só um pouquinho. Valeu a pena voltar. Vou pegar o baúzinho aí. Esse bicho aqui que eu queria enfrentar, que fica vagando no fundo, eu jurava que ia ser algum chefe. A pena. Fazer um baita combate aí com ele. Acho que eu vou abrir aqui rapidinho e vou investir aquele ponto. Ah droga, a gente precisa de dois pontos. Olha que maravilha. Vai. Estou preso para sempre. Vai. E agora? Por que eu não estou conseguindo sair? Ah, tá. Disfarça. Foi a melhor maneira de sair, só bater a cabeça ali e está tudo certo. Meio complicado, viu? Mais um save. Exploramos mais ou menos. Isso aqui dá uma boa noção de quão complicado vai ser daqui para frente. Tiveram piedade da gente de não colocar aqui aqueles inimigos que soltam um monte de partícula. Uma joia. A gente vai fazer com calma essa parte. Que maravilha. Ainda bem que não é muito longo ao alcance dele. Aqui me parece diferente do que eu joguei no normal. Não tinha muita coisa aqui. Vamos continuar. O inimigo é a primeira vez que eu notei diferença no inimigo. Onde que está o save, onde que está o save? Tudo bem. Aqui o save. Vamos fazer aquele sacrifício padrão para não ficar complicado a vida. ter um inimigo como esse, que tem uma missão, onde você tem que derrotar um inimigo igualzinho a esse cara. Só que ele é imenso. E o reflexo dele é muito maior. Calma, não tem problema. O que temos aqui? Claro que tem espeto, né? Que dúvida que tem espeto. Mais um fragmento de espelho. Aquela parte roxinha é bem mais para frente do jogo. bem mais para frente do jogo. Bom, o save está aqui, né? A gente pode ir por cima. Mas não tem graça. Não tem graça nenhuma ir por cima. Olha o baú. É mais fácil pela esquerda. Vamos tomar o dano aqui. e voltar. Desse save. Oh! Tinha graça o negócio. Ele não reseta até você tocar numa superfície. Vai ser difícil isso aí. Mano, não quer carregar meu negócio, que sacanagem. Tem que pisar. Tem que pisar. Eu não sabia disso não, viu? Olha só. Mais um baúzinho. Poção de saúde, né? Não foi grandes ganhos, viu? Acho que é mais simples vir por aqui. Muito mais simples, né? Vamos continuar a nossa aventura. Olha só isso. Esse inimigo aqui é um... Além de ser pesado... Ele também... Tipo a bolinha que ele solta, ela explode mais rápido. Usei uma arma. Nossa. É muito rápido. Os bichos são mais rápidos também. Por essa eu não imaginava. Até então eu não tinha encontrado nenhuma diferença nos inimigos. Nossa, velho. Por quê? Vamos descansar aqui. Deu certo. Pegamos um fragmento. Mais um fragmento de espelha. Vamos ver se tem algo especial aqui. Não. Mobilidade de personagem aumenta incrivelmente depois. O jogo fica mais rápido, parece. Vamos sacrificar aqui. A gente só tem um negocinho. Maravilha. Eu sinceramente não me lembro de tantos espinhos. Mas nós temos a presença de um jogo. O jogo fica muito difícil. É muito complicado. Não tem tempo bom. Esse é o primeiro de muitos slimes diferentes que a gente vai encontrar Os slimes violentíssimos pela frente Olha que legal, eu também não tinha visto que quando ele batia ali Se a cair de uma determinada altura, a água que está no chão espirra, um detalhe interessante Temos sorte de dar um crítico, aí encontramos um assento Maravilha, se eu não me engano, logo aqui já é a torre oeste Não, não é não Não tem tempo bom Acho que aqui era a limitação Quando você vinha para esse lado, você não conseguia transpor essa parede Maravilha Maravilha Terrível Maravilha Comissão de saúde ainda bem Não tem muita coisa para os outros lados Aqui é uma parte perdida Depois tem que revisitar essa área Aqui também, olha Não tem muito o que fazer aqui Só grava na memória Onde tem que ir Isso, gruda na parede Maravilha Esse bicho aqui Eu acho injusto pra caramba Todos estão dropando poção, hein Isso é um baita mau sinal Bom Vamos usar Esta arma O que vai ser feito aqui vai ser o seguinte A gente tem que acertar ali Pronto, e é isso Tomamos Tomamos Aqui tem uma baita área com um espelho ali no meio Precisa ter três flechas pra conseguir alcançar Pelo menos eu precisei, né Ah, não sei Às vezes Às vezes aí você tem muito mais habilidade que eu Que não é Não é algo Tão difícil A maioria dos amigos aí Frequentam o canal Jogam muito mais que eu Nossa Normalmente derrotava ele com apenas Feito Apenas cinco pancadas a gente precisou de seis Muito bem Como a gente está explorando esta área E vai ser só isso hoje Vamos dar uma olhada pra cá Isso A gente vai tomar todos os golpes dele Já deu pra notar que não vai ter como, né Passar daqui, né Então Então Vamos procurar o save Ah, o save já está aqui Vamos se jogar nos espinhos E vamos voltar pra cá Maravilha 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 E conseguimos, é com o que a gente comprou, somado a esse, foram gastos 17 mil créditos, agora a gente tem 7 coraçõezinhos, que serão extremamente necessários, como vocês podem observar. Cada coraçãozinho desse. Beleza. Missão concluída. Significa que a gente chegou onde eu queria ter que a gente chegou. Foi aí um bom caminho né, mas infelizmente não dá para explorar tudo porque tem essas partes roxinhas que elas são late game. Eu não sei o que eu aprontei aqui que eu não peguei. Tá bom. Foi bom, foi bom. E a gente chega na torre oeste, acho que é isso. Muralha oeste. Muralha oeste. É o inferno. Voltar, salvar e tá ótimo. Vocês podem ter notado realmente o negócio se transformou né, o jogo para o lado esquerdo, ele é completamente diferente. A gente vai parar por aqui, porque a torre oeste é longa também, é tudo enorme daqui pra frente. Todas as áreas são imensas, então não dá para fazer duas, nem atravessar uma e fazer outra, ficaria muito longo os vídeos. A gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá a linha de nossos vídeos. A gente joga os jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é o 3 em 1. Muito obrigado aos que estão assistindo a série. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!